Começou já? Fala aí pessoal! Hoje o unboxing do iPhone 7 do 7 Plus vai ser aqui na Apple Store de Miami da Lincoln Road Então vamos abrir agora a caixa do unboxing Vocês já viram o vídeo do campeão do iPhone 7 E lá tem todos os valores para o vídeo Vou colocar aqui em cima o card para vocês darem uma olhada no vídeo, beleza? Então aqui a gente tem o iPhone 7 preto, rosco, normal e 128GB que é o meu E o iPhone 32GB da Julia Rosa Vamos começar pelo meu e eu vou mostrar para vocês bem aqui ó Que ele já foi feito perfeitamente para o nosso unboxing Olha só Um detalhe importante pessoal agora é que o iPhone não vem de cara na caixa Então não corre risco dele, se você abrir bruscamente, dele cair direto Muitas vezes, muitas pessoas já fizeram isso E aqui no início é a caixa, designed by Apple em California Aqui vem o manual de instruções e os adesivos da Apple Como sempre Quem for comprar comigo sempre vai ter esses adesivos Porque eu não uso, tá beleza? Tá beleza? E aqui pessoal Olha a joia rara, olha que coisa linda, amor Vamos abrir, vamos abrir devagarzinho Ops Agora aqui ó Olha que coisa linda gente O interessante do preto galera é porque não aparece muito bem os limites da tela Então parece que o iPhone é interiço, entendeu? É claro que se a gente for ver detalhadamente vai dar para ver o limite Mas de longe não tem como a gente ver Vou mostrar a parte de trás agora para vocês Dá um foco legal aí amor Gostou de bola né pessoal? E aqui o restante O adaptador Que é do estilo americano pessoal E os earpods Com o adaptador lightning para fone E aqui embaixo o cabo lightning Agora pessoal a gente vai fazer o unboxing do iPhone 7 Plus rosa da Julia Olha que coisa linda Agora a Apple colocou esse plástico de fora Justamente para fazer o unboxing ó E agora o suspense Ó pessoal não vou mostrar muito o que tem aqui Os acessórios que eu já mostrei anteriormente Vou mostrar mais o iPhone que importa Que é o que importa para vocês Então olha aí Olha a graça Vamos tirar aqui ó Vem devagarinho ó Tira pra cá Isso Olha que coisa linda Acho que eu vou pegar esse aqui pra mim Muito top ó Eu acho que é só isso galera Então é isso galera, esse aqui foi o unboxing do iPhone 7, do 7 Plus Aqui na loja da Apple em Miami, na Lincoln Road Espero que vocês tenham gostado Lembrem-se de se inscrever galera, é muito importante, beleza? E dá o curtir aí pra fortalecer o canal e divulgar o canal pra todo mundo Beleza? Um grande abraço e até a próxima Pessoal, pra quem ficou até o final do vídeo, vou dar uma dica primordial Se vocês forem comprar película aqui na repostória ou aqui em qualquer quiosque Vocês vão pagar no mínimo 40 dólares pela película de vidro e por uma capa Então é bom é vocês trazerem da sua cidade mesmo No caso a gente pagou 3 reais por uma película de vidro e 5 reais por uma capa Então vale a pena trazerem do Brasil, hein? Não esqueçam dessa dica Um grande abraço pra todos